A CIDADE NO BRASIL Nesse braço em teu e teu braço em mim Vem do jeito que você é Então não muda nada porque eu te amo Assim Vem do jeito que você é Então não muda nada porque eu te amo Assim Queres o ar que eu respiro Queres a mulher que eu prefiro Que o pai dos pais ao meu lado Sinto-me bem When I look in the mirror Que tu és o meu ar Eu nem sei pra te amar E quando eu estou sem força eu não consigo andar Até que tu és o oxigênio que eu me faço de pior E eu não sei Então não muda nada porque eu te amo Assim Vem do jeito que você é Então não muda nada porque eu te amo Tu és o oxigênio que eu me faço de pior Tu és o oxigênio que eu me faço de pior Tu és o oxigênio que eu me faço de pior Eu não sei se você é só de pior Não sei se você é só de pior Eu não sei se você é só de pior A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL